Se você puder ver a sua Bíblia em João Evangelho capítulo 2 Hoje é um dia, como o pastor Fernando falou Pastor Fernando e o pastor Jaco suministraram pela manhã Eu estou aqui agora e o pastor Fernando lembrou Os anos que a gente passou ali na mesma sala Cada um com a sua mesa E aprendemos tanto um com o outro Sempre nutrimos uma amizade muito linda Tínhamos os nossos conflitos também Mas graças a Deus o Fernando sempre salvava mais Porque o Fernando sempre teve mais cabeça no nosso meio Então a gente apaziguava mais a situação Tinha mais maturidade Tinha mais maturidade e tudo E a gente vê esse sentimento de continuidade E vê o pastor Ulisses hoje viajando para tudo Os lugares, pouco está na casa O pastor Jaco essa mesma coisa hoje A nível de igreja local Muito pouco operante Abrindo frentes que o Senhor está lhe concedendo O pastor Filipe hoje está em Goiânia e no mundo todo Menos nos Estados Unidos, por enquanto Não precisa falar E assim como o pastor Júnior está no Nordeste Hoje a gente tem filhos da casa Já na Europa Como é o caso do Rafael Do Denis, agora o pastor Gessé E Esse Acho que isso Vem de encontro um pouco O pastor Fernando falou Um tipo de uma fidelidade Que Passa na prova do teste do tempo E Obviamente que numa noite como essa A gente está num retiro desse Se o Pastor Diz Para um de nós Olha Traz Uma palavra ao coração Dos pastores, das pastores É óbvio que a gente fica Meditando no coração No interior No Senhor Aquilo que São coisas que o Senhor queira transferir Não aquilo necessariamente Que alguém quer pregar Mas aquilo que o Senhor quer transferir E ele sempre Usa É muito comum Que Deus usa Por meio da palavra Proclamada A transferência Por quê? Porque é do caráter de Deus De quando ele fala Ele cria E ele deu isso Repartiu com seu filho Adão Quando ele dizia Adão Que nome é esta árvore? A Bíblia fala que tudo Que o homem chamou Passou a ser Então Deus repartiu conosco Essa graça Essa capacidade de Criar Quando fala Então quando você Traz uma voz Que é dele Ele não só fala Ele cria Eu tenho falado aos irmãos Aquilo que eu e você Chamamos de tempo Deus chama de lugar Todas as vezes Que Deus teve um encontro Significativo com alguém Na Bíblia A vida dos patriarcas Aquele encontro Deus estava inaugurando Um novo tempo Na vida daquela pessoa O lugar ganhava um novo nome Porque o que é tempo Para mim Para você Para Deus É lugar Quando ele inaugura Um novo tempo Na minha vida Na verdade Ele cria um novo lugar Que nós entramos E ali tem recursos Que onde nós estávamos Não tinha Alguém disse Que quando Deus Fala sobre o seu futuro Para você Deixa de ser o futuro Em um lugar Que ele já criou Que está te esperando Porque Deus Quando fala Cria A Bíblia fala aqui Como maçãs de ouro Entregue bandejas de prata É a palavra É a palavra dita Ao seu tempo Então a palavra Liberada ao seu tempo Ela tem o poder De criar uma jurisdição Jesus Ele foi nos preparar Um lugar Então quando Deus Liberava uma palavra E as promessas Mais poderosas Da Bíblia Aquela que Deus Estava enviando Alguém para um lugar E eu estou te preparando Um lugar São lugares nele Que tem liberações De recursos Que não tem Nessa dimensão Nessa realidade espiritual Que a gente está vivendo Ou viveu até aqui E A maior desenho disso Tem no Rio de Ezequiel Que são realidades Geográficas em Deus De recursos Em Deus E nós bem sabemos Que Deus trabalha Por meio de ciclos E uma das provas Que Deus trabalha Por meio de ciclos É que Ele colocou Toda uma movimentação De ciclo No nosso tempo As estações do ano A lua As horas do dia A noite O dia Tudo isso são ciclos Então Deus trabalha Com ciclos Que completado Abre uma nova jurisdição Para uma nova realidade Para um novo tempo É por isso que Um nos últimos tempos Quando muito meditando Naquela passagem Do vaso Quebrado Numa liberdade Dentro de mim Dizer Senhor Ou esse vaso É muito ruim Ou o oleiro Também Com todo respeito Né Porque faz quebra Faz quebra E ali o Senhor foi Ensinando E ministrando E é claro que a gente sabe Que nós somos o vaso Ele é o oleiro E não há problema nele Mas o Senhor Foi ensinando Que Ele nos Molda por um tempo Nos constrói Nos traz uma forma Uma formatação Uma construção Para um tempo Para um ciclo Para uma realidade espiritual E quando esse ciclo Conclui Quando Ele se fecha Quando Ele se apronta Então Deus Nós ganhamos uma espécie De uma promoção No nosso progresso E Ele passa a nos inserir Para uma nova jurisdição Abre uma nova realidade espiritual Mas nessa formatação Que está aqui Nós não responderemos Para as leis Que estão nos esperando lá Então Ele nos desmonta E monta de novo Para a gente responder Para aquela Logo Quebrar o vaso Na mão de Deus Não é reprovação Mas é batismo De continuidade Agora claro Isso pregado Dá um glória a Deus E um aleluia Mas quando Ele Coloca a mão Para quebrar Na prática Não é tão assim Mas a maioria Dos progressos Que nós tivemos Não foi quando A gente disse Aleluia Foi quando a gente Disse Aleluia E Então No meu espírito No meu coração Ficar buscando aquilo Que o Senhor Queira Colocar na mesa E eu quero poder Meio que dar as mãos Ao pastor Jackson E ao pastor Fernando E pedir para você Abrir a sua Bíblia Já abriu em capítulo 2 Eu vou ler bem rápido Porque a passagem É tão conhecida Diz assim Três dias depois Houve um casamento Em Cana da Galileia Achando-se ali A mãe de Jesus Jesus também foi convidado Com os seus discípulos Para o casamento Tendo acabado o vinho A mãe de Jesus lhe disse Ele não tem vinho Mas Jesus lhe disse Eles não tem mais vinho Mas Jesus lhe disse Mulher que tenho eu contigo Ainda não é chegada A minha hora Então ela falou Às serventes Fazei tudo O que ele vos disser Estavam ali Seis talhas de pedra Que os judeus usavam Para purificar As purificações Melhor dizendo E cada uma Levava duas ou três metretas Jesus lhes disse Enchei as águas de talhas E eles as encheram Totalmente Então ele determinou Tirai agora E levai ao mestre Sala E eles o fizeram Tendo mestre Sala Provada A água transformada Em vinho Não sabendo De onde viera Se bem que Os serventes sabiam Porque haviam tirado A água Ele chamou o noivo Ele disse Todos costumam Pôr primeiro o bom vinho E quando já beberam Fartamente servem o inferior Tu porém guardaste O bom vinho Até agora Com este Com isto Jesus As escrituras sagradas Poderam explorar Facetas De textos Que Nos apontam Para realidades Que o Senhor Está operando Neste tempo E trazendo em movimento Neste tempo E Uma das Uma das Uma das coisas Que o Senhor Está em operação E Tem nos empurrado Aqui para este texto Para trazer Um pouco de explanação É o que aconteceu Aqui Esse Tão conhecido texto Porque ele Requer uma atenção Não diria maior De que As outras Porque eu não quero Tornar um texto Mais importante Que o outro Mas Ele Tem uma atenção Num significado Um pouco mais apurado Por quê? Porque foi aqui Que Jesus operou O seu Primeiro milagre Foi aqui Que ele operou A sua Primeira Movimentação Sobrenatural Até aqui Jesus foi um Carpinteiro O Deus No corpo De um carpinteiro Mas aqui não A partir deste sinal Ele principiou Seus sinais Miraculosos Manifestando A sua glória Jesus entrou Nesse casamento Como um carpinteiro E já saiu Como um homem Um Messias Que operava milagres Ele já começou A ser visto De outra forma Até a sua própria mãe Teve dificuldade Porque ele Ele Chegou pra Sua mãe Chegou pra ele E disse Filho Estamos com um problema Sério aqui Nós Estamos em uma festa De casamento E ainda não chegou A hora Da núpcias Mas o vinho Já acabou E daí mãe Será que não está Na hora De você Acionar o modo Ele disse Olha mulher Se Se eu acionar O modo Messias Você vai ter que Saber como Falar comigo Porque daí Se eu sou Messias Eu não sou Teu filho Se eu sou Teu filho Eu não sou Messias Então vamos Começar a colocar As coisas No seu devido Lugar É muito importante Entender A jurisdição Relacional Mas olhar Para isso Diferente De todos Muitas outras Textos Porque Irmãos É muito 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 Importante Eu olhar Na Bíblia Quando ela Apresenta Um princípio Quando ela Apresenta Um início Por quê? Porque ali Você tem A matriz De uma verdade Deus trabalha Com princípios E a aplicação De um princípio Ela vai mudar Ela vai sofrer Variações Mas o princípio Não muda Se você Errar no princípio Não importa O quanto você Acerta Porque Deus Trabalha com Princípios Então Eu embora Não tenha estudado Teologia Mas o dia Que eu ouvi falar Sobre a lei Da primeira menção Para mim Faz muito Sentido E significado Por quê? Porque já era Uma coisa Que eu cultivava Já tinha me Chamado a atenção Quando você Quer saber Uma verdade De Deus Plena Sua força Maior Seu apontamento Mais puro Procure saber Onde essa Verdade divina É colocada Na Bíblia Pela primeira vez Por quê? Porque ali Está o princípio Maior Depois Dali pra frente Pode ganhar Cores e sabores Mas o princípio Está ali Então olhar Como as coisas Nasceram Como elas Brotaram É muito Significativo Quando você Fala em Dízimo Por exemplo Há uma longa Discussão Já de muito Tempo Se dízimo É da lei Se dízimo É da graça Se dízimo É do velho Testamento E dízimo É do antigo Testamento Mas quando você Vai para a lei Da primeira menção Você vai ver Que a palavra Dízimo A primeira vez Que ela entrou Foi a partir De Abraão Que deu um Dízimo A Melquisedeque E esse Abraão Depois de muitos Anos Ele teve um Filho chamado Isaac Que depois de muitos Anos Teve um Filho chamado Jacó Que depois de muitos Anos Teve um Filho chamado José E que depois De quatrocentos Anos Nasce Um Moisés Tira o povo Do Egito E ganha as leis De Deus Dizendo que tem Que dar o dízimo Ok Então por isso É da lei E quando entramos Na nova aliança Então o dízimo Não é da lei Porque se é da lei Não é da graça Se é da graça Não é da lei Mas quando o dízimo Nasceu Ele nasceu No coração Do pai Da fé Que não tinha Nada escrito Sobre isso Como bem Diz Faz menção Volta e meia Também O pastor Ricardo Costa Nosso querido Amigo E pastoreia Com a gente Lá em Campinas A lei Do não matarás Nasceu em Moisés Só que José Já tinha ela No coração Por isso Quando a esposa De Potifar Tentou Deitar com ele Ele não tinha Uma lei Para prescrever Para ir atrás Mas o seu coração Não adulterará Já estava ali Porque não tem a ver Com lei Ou com graça Mas com o Espírito Mas com o Espírito Da fé E do conhecimento De quem você leva Dentro de você Então prestar atenção Quando Deus Elabora Algo pela primeira vez Quando tentaram Transformar A carta A carta do divórcio Permitida por Moisés Como uma assinatura Como uma assinatura Uma procuração Que aprova o divórcio Jesus fala assim Não No princípio Não foi assim Vocês querem corrigir isso Querem aprender sobre isso Não vai para as formas Ou circunstâncias Vai para o princípio E no princípio Não foi assim Lembra como disse o Criador Não foi nem Deus Não foi nem Pai Foi o Criador Porque o princípio Tem a ver com a criação Não tem a ver com Dogma de fé Mas como foi criado E ali está a matriz original E Deus criou Homem e mulher Então não tem a ver com dogma Mas como o Criador Principiou Então é isso que vale Quando você vê Deus Entrando com o seu povo Em Canaã Sua primeira conquista Como nós bem Costumamos dizer Que foi a cidade de Jericó Ainda que Nós sabemos que Jericó Não necessariamente Foi conquistada Jericó foi destruída Quem foi conquistada Foi uma família A família de Raabe Ele estava ensinando Como que ele principia as coisas Que é a partir da família E a própria Jericó Era uma cidade riquíssima Muito, muito rica E era o investimento Que eles precisavam Para avançar em Canaã Entra em Canaã Com alguns recursos Que trouxeram do Egito Mas agora Para investir as conquistas Primeira derrubada Jericó Muito ouro Muita prata O Senhor disse Não toque em nada Nem no alfinete As próximas Vocês vão ter dispostos Mas essa aqui não Por quê? Porque o primeiro É do Senhor E isso é um princípio E Deus trabalha com os princípios Então quando Jesus escolhe Fazer o seu primeiro milagre O seu primeiro sinal miraculoso Então eu tenho que pensar Com uma lupa E estudar Por quê? Porque tem muita informação Sobre o Criador Nesse milagre E a primeira coisa Que ele vem Ele vem principiar O seu milagre Aonde? Uau Ele vem Num casamento Seu primeiro milagre Num casamento Por quê? Num casamento Porque Deus trabalha Com aliança Nós bem sabemos Gênesis começa com o casamento Apocalipse termina com o casamento Por quê? Porque Deus trabalha A partir de uma aliança Amor para Deus Não é o quanto que você ama Beija, abraça ou elogia Mas quanto que você honra Uma aliança E isso é amor para Deus E por quê que ele vem fazer Operar o seu primeiro milagre Num casamento Onde o vinho acaba Antes da núpcias Antes de deitar o noivo e a noiva Entrar nas suas recâmeras O vinho acaba E ele chega Transforma a água em vinho E esse vinho que ele traz Contrapondo a regra natural É melhor que o primeiro E com uma abastança Que não acaba Por quê? Porque ele estava falando Da velha aliança O antigo testamento A aliança feita em Moisés Que é um vinho que acaba Uma glória que se desvaineste Mas ele chegou No casamento Dizendo Na minha aliança O vinho não acaba O vinho não tem fim É isso que ele estava dizendo Ele está falando Dele chegando E apresentando A aliança A partir dele Aonde o vinho não acaba E por isso que ele vai Num casamento Onde o vinho acaba Antes das núpcias Porque ele está dizendo A respeito da velha aliança E ele está chegando agora E exatamente Num casamento Por que que você Acha que Jesus foi encontrar A samaritana Num poço Porque quando Se você olha Na sombra Das realidades espirituais O Cristo O Jesus Que morre Para casar com a igreja Ele está onde? Ele está na sombra Das realidades espirituais Em Isaac Isaac é o maior Símbolo de Jesus Que morre E é na morte De Cristo Que nasce O casamento Com a igreja Isaac é aquele Que passa pelo holocausto Nós já falamos Algumas vezes Sobre isso Ainda que a Bíblia Fala que Abraão O pai da fé Você acha que a fé Nasceu num homem? Mas por que Abraão é o pai da fé? Porque Deus disse Para Abraão Abraão eu quero Que você mate O seu único filho Como assim Deus? Eu quero que você mostre Na terra O que eu vou fazer Com o meu E como Abraão respondeu Em matar o seu filho Pela fé Quando você representa Deus na íntegra Na íntegra Na íntegra Ele mesmo Deus Dá o título dele Para você E por isso Abraão é chamado O pai da fé E Isaac É a maior tipologia Do Cristo Que passa pelo holocausto Que passa pelo sacrifício E como que a esposa De Isaac Ela é alcançada O pai Abraão Envia um moço Longe Para pegar Uma esposa E trazer Para casar Com seu filho Isaac Que é esse É o cenário Que nós vivemos hoje O pai enviou O Espírito Santo Para pegar a noiva E levar Para casar Com o Senhor E isso é esse desenho Aonde que ele foi Encontrar Essa noiva Ela estava onde? Ela estava num poço Aonde que a esposa De Jacó Foi encontrada Num poço O Moisés Que é um tipo de Cristo Aonde que ele encontrou Sua esposa Num poço Agora ele encontra Essa maritora Num poço E ele pergunta Para ela Cadê o seu marido? E ela fala Eu não tenho Falou a verdade Você já teve cinco E esse sexto Que você tem Não é seu O sexto Representa A lei A aliança Que pauta No homem Na lei Mas ele diz Fica tranquilo Que o sétimo Chegou E esse sétimo Esse seis Que você teve Ele tem fim Você toma água E volta a ter sede O sétimo chegou É uma água Que não acaba Não é de fora Para dentro Ela brota de você Ele foi operar O seu primeiro sinal Miraculoso No casamento Porque ele estava Mostrando acerca De como é a operação A aliança Que ele veio fazer Com o seu povo Então o primeiro conceito De consciência De aliança Pois bem Só que a Bíblia Fala algo E diz o quê? Diz que ele Desse modo Ele operou O seu primeiro Sinal Miraculoso Eu tenho insistido Sobre isso irmão Porque Sinal Diga comigo Sinal Uau Muito obrigado Porque é um milagre É um sinal Vou repetir O milagre É um sinal O milagre Não é o produto final O milagre Não é o propósito O milagre Não é o fim O milagre É o quê? Ele Principiou Seus sinais Miraculosos Esses sinais Acompanharão Os que crerem Eles Expulsarão demônios Curarão enfermo Uau Avivamento Não Sinal Isso é sinal Eu sempre gosto De usar Esse exemplo Que é o melhor Que eu tenho Foi o que veio Eu não sou de mudar muito Às vezes fico meio chato Mas pelo menos Eu não peguei de ninguém Quando você chega Numa cidade Normalmente Aquela placa lá Hospital Você vai Daqui a pouco Outra placa Hospital Você vai Hospital Daqui a pouco Você vai lá No hospital Lá no centro Agora eu te pergunto Tem remédio na placa? Dá para marcar Uma consulta na placa? Você interna alguém Na placa? Não, porque ali Não é o hospital Ali é um sinal Eu quero dizer com isso Que a igreja Ela para nos sinais Quando os sinais chegam Ela não entende Que o sinal É um sinal Que quer te levar Para algum lugar Nós lembramos Muito bem Quando nós Entrávamos no mato E o senhor Acende Acende Os gravetos Tudo Aqueles Meu Deus Eu já falei Sobre essa minha Experiência Pessoal A primeira Foi tão Poderosa Porque eu saí Do mato Três horas da manhã Primeira vez Que eu vi Tudo aquilo Acender Deus está Comigo Deus está Conosco A Lulu não foi Botei aquele Um monte de graveto Aquele aceso Dentro da Bíblia Vim para casa Três horas da manhã Cheguei em casa Acordei Levantei Acordei Levantei Fui na sala Luz apagada Abri Olha aqui Quando eu abri Não tinha nada Estava um escuridão Que só Dava para ver Nem a Bíblia Agora chegou A minha vez De rir Mesmo assim Eu insisti com ela Orei uns dez minutos Ali acendeu tudo Em cima da Bíblia Uau Eu digo Deus está comigo E eu disse Isso é avivamento Não Isso é só um sinal Por que é só um sinal Ele disse Na sua palavra Se fizeram o que fizeram Com o galho verde Se referindo a ele O que não farão Com o galho seco Se referindo a quem A mim A você O que ele estava querendo dizer Eu não morri Pelo galho seco Eu não quero acender Um galho seco Isso é um sinal Que está apontando Para o que eu quero fazer Em você Eu quero você aceso Eu quero você Queimando Se fosse hoje Nós íamos pegar Um galho seco Para ter um selfie Como falou O pastor Fernando E a gente achava Que aquilo era avivamento Eu não posso parar No sinal Por que eu estou falando isso Ele disse Os sinais vão voltar Mas ainda é um sinal Ele está apontando Para me levar Para um lugar Eu não posso parar aqui Quantos lembram Que a gente Há um tempo atrás Levantava a mão O som derrubava Um monte de gente Quem lembra Ele teve Viver isso Amém Glorioso Ainda que tem Que Se jogava só Né Outros Tinha aqueles Que empurrava Mas Tinha muita coisa Legítima O senhor Vinha irmão E derrubava As pessoas E eu dizia Uau Somos a igreja Do avivamento Estamos esperando Experimentando Avivamento Não Aquilo era um sinal Era um sinal O que o senhor Estava dizendo Meu filho Sabe essa carga De Deus Essa carga Do meu espírito Do meu poder A minha unção Que vem Que o teu corpo Não resiste E você cai Isso é um sinal Eu quero essa unção Dentro de você Derrubando as tuas Carnalidades É isso que eu quero É isso que eu quero Eu quero derrubar O seu orgulho Eu quero derrubar O seu egoísmo A sua dureza Eu não vim brincar De UFC Meu filho Eu quero te derrubar É por dentro Isso é só um sinal Mas nós nos embriagamos Com o sinal Nós não fomos Para onde o sinal Mandava Quantos estão comigo? Aleluia Orávamos em determinado lugar De repente Aquela mão Uau Tinha gente que escorria Pingava o óleo da mão Você acha que Deus Queria só encebar A mão da gente? Claro que não irmãos Ele estava dizendo Para mim Para você Eu quero as suas mãos Ungidas Isso é só um sinal Eu estou mostrando Para o fórum O que eu quero fazer Por dentro Mas vocês gostam De se aparecer E se exibir Com o que aparece E não vai para aquilo Que não aparece Que é onde eu quero mandar Eu lembro Estava ainda na renovação Carismática Meu Deus Isso faz o que? Uns 27 anos Mais ou menos Acho que a passora Dolores está por aqui Vai lembrar Orávamos Descobrimos Que os crentes Estavam recebendo Dentro de ouro Não sei o que A gente descobriu isso Eu lembro que A pastora Dolores E a irmã Como é que era o nome Da irmã Margarete? Era Margarete ou Dolores? É Margarete Hã? Margarete 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 Isso Que hoje é pastora Lá No Mevan De Fortaleza Estava grávida Eliette Pronto Sabia que não estava Muito Era Eliette Congrega Com o pastor Jordani Estava grávida Caiu todas as obturações Dela Não podia mexer Porque estava grávida Ela mesmo disse Gente Se os crentes Estão recebendo lá Nós vamos receber aqui também Deram as mãos Oraram Era a gente recebendo Brilhante Ela recebeu Toda obturação De prata Inteira Na boca inteira E mão abria Sorria Eu brilhava O dente Receberam o dente De ouro Uau Te pergunto Deus É dentista Claro que não O que ele estava querendo dizer Quando tu abre a tua boca Quem tem aí Ouro ou murmuração Tem prata Tem redenção Na tua boca Mas a gente Se embriaga Com os sinais A gente não entendeu Que sinal É sinal Está apontando Para um lugar Ok Então vamos voltar Para o primeiro sinal E qual foi o primeiro sinal Enche as talhas de água E você que sabe Já falei nisso Em outro lugar E volto a repetir aqui Ele podia tocar na água E a água transformar em vapor E isso já é um sinal miraculoso Ou podia tocar na água A água vira gelo na hora Uau Que sinal miraculoso Mas continuaria sendo água Ele não mudou a forma Ele mudou a natureza Ele estava dizendo Quando eu entro É isso que eu faço em você Eu não vim melhorar A sua vida velha Eu vim mudar A tua natureza O evangelho É a partir De uma nova natureza O evangelho É a partir De uma ressurreição É uma nova natureza Não é uma nova forma Da mesma natureza Não É uma nova natureza Aonde? Sem estalhas de água Que os judeus usavam Para quê? Para as purificações Hebreus vai explicar Que nunca purificou nada Porque aquilo era só Uma liturgia Era só um simbolismo Tinha poder para perdoar Mas não tinha poder Para transformar Ele diz Mas em Cristo Não Não é só o perdão Que entra Mas uma nova consciência E que tipo de nova consciência O novo Transformar a água Em vinho Irmãos Pelo amor de Deus Com esses milagres Eles vão voltar Mas quando ele chegar A gente precisa entender Que é um sinal Que nos leva Para algum lugar Muito maior Se não tem transformação Só tem sinal E aí o peso é maior Porque tiveram sinal Mas não foi Para onde o sinal aponta Quanto estão comigo Uau E aí olha esse vinho Quando ele chega na festa Ele é um vinho superior Ele é um vinho muito melhor Ele é um vinho que agora Não acaba A festa todinha vai ter vinho E o vinho é muito melhor E aqui está o ponto Pastor Pastora Líder Que está no corpo de Cristo Por favor No vinho dele Passa os anos Você melhora No vinho deles Passa os anos Você está melhor Teu casamento está melhor Teu ministério está melhor Você é melhor pai Melhor mãe Melhor esposa Os anos não param você Se está no vinho novo Está melhorando Se está no vinho novo Se está no vinho novo Está melhorando O que aconteceu Nós estamos em busca De tanta cura Para a igreja E é necessário É Mas deixa eu lhe dizer Uma coisa Eu preciso saber Se eu estou no vinho novo Por quê? Porque parte de nós Homens e mulheres de Deus Passou os anos Passou os anos E como disse o pastor Germino Muitos de nós Ficamos mais duros E dissemos Que ficamos maduros Não Maduro é maduro Mais duro é mais duro Eu preciso entender Passa os anos Irmãos Se está no vinho dele Se está na nova aliança Você melhora Ele começa melhorando A vida para você E termina melhorando Você para a vida Isso é o que o vinho novo faz Como que vamos salvar Os nossos filhos Que não querem a fé Como que vamos atingir Um mundo perdido Sabe de que forma? Vinho novo Sabe o mestre de sala? O mestre de sala Não foi convidado Ele foi contratado E ele conhecia Todo tipo de alegria Eu vos dou A minha alegria A minha paz Não vos dou Como o mundo a dar Então o mundo tem uma paz O mundo tem uma alegria O mundo tem um vinho O mestre de sala Não era convidado Era contratado Quando ele tocou no vinho Ele disse Eita Da onde que vocês Arrumaram isso? É o vinho novo Que traz o mestre de sala Mudar a opinião Sobre a igreja Uma boa teologia É bom Mas só o vinho novo Converte o mestre de sala Porque ele não entende Da onde que veio Ele disse Meu Deus Que vinho é esse? O comum É que as coisas passam Casamento é igual chiclete Passa os anos Acaba o açúcar Você fica só mastigando Não meu irmão Não, não, não Isso se você está Num vinho velho Porque se você está Num vinho novo Lê eclesiastes Que o fim das coisas É melhor do que o começo delas Se está num vinho novo Você melhora Tem mais unção Mais alegria Mais graça Mais favor de Deus Não é possível Passou dez anos Quinze anos de fé A gente vai enrejecendo As coisas Não meu irmão Não, com todo respeito Deixa de falar uma coisa De verdade Com todo meu coração Deus me livre De querer pregar a mim mesmo Mas se tem uma conquista Que eu tenho na minha vida É ouvir da minha esposa Você é o melhor marido Hoje do que ontem É ouvir da minha filha Pai, você hoje é o melhor Às vezes a Sara diz Ai pai Esse pai aí Eu não peguei Quando era solteira Porque eu A Isabel está me descobrindo Agora Tocando coisas em mim Que ela nunca tocou O filho dela Ganhou um vô E ela ganhou um novo pai Deixa eu te falar uma coisa Mas eu não estou me pregando não Mas o que testifica Se você está no vinho novo É se você está melhorando Se tem mais sabor Se tem mais graça E isso testifica Se não você parou no sinal E não foi para onde o sinal chama Que é Transformação É transformação É transformação Como que começa uma jornada Pelo amor de Deus Pastor Felipe O que que a gente encontrou Qual foi a alegria Uma das alegrias Da convenção Você olhar para um casal De 80 anos de idade Quase E ver um vinho Transbordando E a gente diz Uau Eu quero envelhecer Assim Se você não tomar O vinho novo agora Não vai envelhecer Desse jeito Não Caleb Quem lembra de Caleb Você sabe meu irmão Sabe quem foi Que conquistou Canaã Não foi uma geração velha não Foi uma geração jovem Uma geração nova Quando chegou lá Caleb Quando viu Josué Desenhando o mapa Caleb já olhou e pensou Josué Já acha que eu vou me aposentar Josué cadê meu pedaço aqui Não Caleb Tem tanta gente chegando Gente nova aí Você Não pode botar meu pedaço de chão aí Josué você não está entendendo Esse povo tem Essa juventude tem força para entrar Mas quem conhece o mapa dessa terra sou eu Há 40 anos eu entrei aqui Conheço cada palmo de chão Eu só não entrei Porque a minha geração era incrédula Mas se essa está crendo Eu estou dentro Agora deixa de falar uma coisa Pega isso no teu espírito Pastor Pastor Pastora Sabe quem é que conquista Canaã? Uma geração jovem Filipe Que dá as mãos para uma geração que não envelhece Caleb é símbolo de uma geração Que não envelhece Que tem vinho novo Sabe de uma coisa O que ele fez de manhã Foi limpar a taça Agora eu vejo Que tem vinho novo Chegando Sim Tem vinho novo Chegando Por isso Felipe Que nós brigava E agora nós somos amigos Por causa do vinho novo Por causa do vinho novo Eu posso te respeitar E você me respeitar Agora entenda uma coisa É o vinho novo Que mantém a continuidade Com qualidade Por favor Como disse o pastor aqui Às vezes o cara chega na igreja Se converte Batiza no Espírito Santo A palavra toda para ele Aí vai naquele irmão Que está com 10, 15 anos de fé Senhor irmão Que palavra abençoada Ontem comecei a orar em língua Na vigília Aí o irmão olha assim É Eu sei o que é isso Isso é o primeiro amor Eu já tive isso Mas fica tranquilo Você vai ficar igual eu É não Não, não Com você Ai Oh meu Deus Deixa eu te falar uma coisa O que mantém O jovem pródigo Dentro de casa É se o mais velho Ainda está tomando Vinho novo Agora Deixa eu te falar uma coisa Caleb Pega isso no seu espírito Irmão Que isso não é uma pregação Empolgada não Isso é vinho novo Em movimento Deixa eu te dizer uma coisa Gente jovem Para entrar em Canaã Não faltava não Agora encontrar um Caleb Que não envelheceu Isso não tem em qualquer lugar Se você encontrou um Não larga da saia dele Não larga a barra dele Se você se conectou Com uma antena Que está viva Não desconecte Tem vinho novo Chegando Até Até Transcultar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Em ti Vim Até Transcultar Derrama a sua glória Derrama a sua glória É oi meu Deus Oh Oh Oi tem De nada Reche-me, Deus Reche-me Recebe do vinho novo aí, meu irmão Abertos botar Derra a sua glória Derra a sua glória Reche-me Abertos botar Derra a sua glória Derra a sua glória Reche-me Abertos botar Derra a sua glória Derra a sua glória Oh, meu Deus Como diz o meu pastor Vamos caminhar mais um pouquinho Vamos caminhar mais um pouquinho Ouça, meu irmão Se eu estou no vinho novo Eu vou melhorando O vinho novo Ele está dizendo A minha aliança Passa o tempo e você melhora E o vinho não acaba Talvez você diga para mim Pastor Para ser bem sincero O meu vinho novo Já acabou Fica tranquilo Porque ainda não chegou a núpcia E tem vinho ainda A tua taça A tua taça esvaziou O vinho dele Continua disponível Porque ainda não chegou a núpcia E o vinho dele Não acaba Enquanto a núpcia Não chega Ele vai encher Como disse o meu pastor Aqui O primeiro sinal de Moisés Foi transformar Vinho Ou melhor Água e sangue Porque a lei condena Ele não A graça restaura Moisés Deus encontrou Moisés Diz Moisés Tira a sandália dos teus pés Porque o lugar que você pisa É santo Uau Moisés se identificou Com o seu pecado Quando o filho pródigo Chega em casa O pai diz assim Põe a sandália nele Porque a graça Te identifica com a tua santidade Então você não peca Porque você não pode Você não peca Porque você é santo Você não Você não larga a maconha Porque agora não pode Você larga a maconha Porque você não é mais maconheiro Você é santo agora Você é puro Você tem um lugar de descanso Em Deus A graça Te identifica com a santidade Agora deixa eu lhe dizer uma coisa Sabe o que o mestre de sala disse? Uau Que vinho é esse? Então onde é que vem esse vinho? Porque ele era contratado Ele era o cara que sabia Sobre vinho Mas eu não sei De onde vem esse Mas experimentou Só que esse é superior Se bem que Sabiam os Quem lembra? Quem é que sabia? Uau O que chega de fora e bebe o vinho novo Não sabe de onde que vem Mas quem vivenciou o processo Ah esse sabe Quem vivenciou o processo Sabe da onde que vem O vinho novo É quem já experimentou O vinho acabar Sabe da onde vem o vinho novo Ouça Seis talhas Seis talhas de pedras Ouça meu irmão Deixa eu lhe dizer uma coisa Eram seis talhas de pedra Não é seis baldes Ou seis galões Que você faz hoje Que vem certinho Na medida Não Eram seis talhas de pedra Eles pegavam uma pedra Talhavam as pedras Quanto estão comigo? Talhavam as pedras Então Encheram de águas As talhas As pedras talhadas Que eram para purificação As vezes Deus tem que colocar Mais vinho novo Mas precisa talhar Um pouco mais Só que Quando ele está talhando É dor Quando ele está talhando É sofrimento Quando ele está talhando São situações difíceis Eu não consigo imaginar Que ele está Usando espaço Para ter mais água Para ele trazer vinho novo Eu não consigo imaginar As vezes a gente Não consegue imaginar Nas coisas difíceis Da vida que está vivendo Que o amor de Deus Está em operação Para trazer vinho novo A gente não consegue Eu usei esse exemplo aqui E vou repetir Imagina Deus Chega para Maria E diz Maria Sabe o Messias Que Israel Tanto espera Seja Ele é meu filho Uau E agora ele vai nascer No corpo de um homem Uau Você vai engravidar dele Para mim Você vai estar grávida Do Salvador do mundo Do Messias Você aceita essa palavra Sim Faça em mim Conforme a sua Palavra Uau O anjo saiu Eu já imagino Maria Pensando Pensa no pré-natal Que eu vou ter Filho Salvador Na minha barriga Pim pom O Amazon Já começou a entregar Os de choval Não Não era assim não Não Só fica imaginando Maria O parto meu Vai ser numa clínica Deve vir uma equipe médica Do Japão Alguma coisa assim Porque Filho Eu estou gerando Irmão Deixa eu te falar uma coisa Foi perrengue Aquela mulher grávida Foi complicação Aquela mulher grávida Primeiro Tinha que explicar Já Que não Ah meu Deus Pensa Não tinha um lugar Para parir o filho Quem pode imaginar Nos perrengues Da vida Que o céu Pode estar cheirando Algo tão glorioso Exatamente naquela dor Deixa ele escavar Porque tem vinho novo Chegando Os processos De Deus É o vinho novo Felipe Homens e mulheres Que não pedem o vinho novo Homens e mulheres Que Não estão revoltados Com a igreja Quantos lembram de Daniel Daniel e seus três discípulos Eu imagino que Viria a ter mais A igreja do Daniel Era pequena na Babilônia Mas era pura E o resto da igreja Na Babilônia Todo dia Comendo na mesa do rei Daniel só na água E na verdura Eu fico imaginando Aquele Aquele ajuntamento Que eles tinham Depois do almoço Quem trabalha Sempre tem aquele ajuntamento A igreja saindo Da mesa do rei Da Babilônia Olha a picanha Hoje estava Hum E a lasanha Imagina o Sedraque Misaque e Abednego Olhando para Daniel Até quando Água e verdura Daniel Irmão Deixa eu falar Uma coisa para você Daniel Nunca ficou ofendido Por ver a igreja Comendo na mesa Do rei da Babilônia Daniel não se irava Com isso Daniel não ia Para o Instagram Para o Facebook E arrebentar com a igreja Não, por quê? Porque ele tinha Prazer na sua escolha Ele tinha prazer Na sua escolha Ele tinha prazer Na sua renúncia Ele tinha prazer Na sua fidelidade Ele não estava de mal Com o resto Que não obedecia Se você fez uma escolha E tem prazer Tenha prazer Na sua escolha Mas não A gente vai perdendo O vinho novo Quando a gente começa A achar quem merece Quem não merece E querer fazer combate Fica na mesma condição Que Caim Na mesma condição De um irmão mais velho Do filho pródigo Caim não ficou bravo Porque Teve a sua oferta Rejeitada A brabeza de Caim Foi ver o irmão Receber Ser aceito O problema Do filho pródigo Não era não ter uma festa Aquele foi argumento O problema dele Foi ver o irmão Que ele achava Que não merecia Receber de Deus Uma festa Ouça Pegue isso Dentro do seu espírito Meu irmão Uma das piores condições Do ser humano É quando a tristeza dele Tem origem Na alegria de alguém Uma das piores condições Do ser humano É quando a tristeza dele Tem origem Na alegria de alguém Quem aqui já foi traído Na igreja Não precisa levantar a mão Já foi traído Já foi enganado A raiva Não é ser traído A raiva não é ser enganado A raiva é ver Deus Continuar abençoando A pessoa Que me traiu Que está fazendo errado Sou eu tendo a minha tristeza Na alegria do outro Não, não, não Se está no vinho novo Meu irmão A sua escolha Você tem alegria nela Pede o vinho novo Volta para o velho Volta para o velho Não manter ninguém na festa Não, pelo amor de Deus Deixa eu te falar uma coisa Ainda que a sua taça Ou a minha taça Pode ser esvaziada O lindo disso tudo É que a núpcias Ainda não chegou E no vinho dele O vinho não acaba A minha taça pode ser esvaziada Mas o vinho está aí O mais lindo é que ele ainda está passeando No meio da festa E tem vinho para ser derramado Se você deixar a taça aberta Tem vinho para ser derramado Eu sei que muitos Que o Senhor trouxe aqui Limpou a taça ontem e hoje Para você ter vinho novo E não adianta Se você beber o vinho novo Verdadeiro Alguém vai dizer que você está bêbado Alguém vai dizer que você está bêbado Ouça aqui Você acha Que Ana Foi confundida com a bêbado Porque chorou Quantas pessoas Que iam orar no templo Choravam meu irmão A coisa mais comum Que existia É alguém entrar no templo Orar e chorar Mas por que com o choro de Ana Ele decide o que? Que ela está bêbada Qual é a outra Única vez na Bíblia Que alguém é confundido com bêbado? Qual? Então o choro de Ana Era um choro do Espírito Não era não? Sacerdote desviado Não conhece esse tipo de choro Se você estiver no vinho novo Você vai ter que ter Alegria na sua escolha Alegria na sua escolha O primeiro sinal miraculoso Meu irmão É transformação Não dá Passa os irmãos Alguns passos anos Vai perdendo vinho novo Vai ficando censurador Vai ficando pesado Sabe aquela companhia profética Os profetas foram lá e colocaram Arva Erva amarga Tinha venenosa Dentro da panela Outros profetas disseram Uau Tem veneno na panela Eliseu Vem E põe farinha Na panela Profeta que Está no aprendizado Ele não sabe colocar Só comida sã na panela Mas tem aqueles profetas Já um pouco melhor Mais preparado Mas que só vê a morte na panela Não tem farinha para curar Então Toda a profecia dele Está pautada na morte Que está na panela Olha É muito bom ver a morte na panela Porque isso é visão espiritual Mas é bom ter farinha Para curar a panela Porque senão É uma denúncia Que não vale a pena Ah, um vinho novo Ele está dizendo Que eles No Senhor No vinho novo É um trabalho de transformação Aonde eu vou ficando melhor Agora eu poderia perguntar para você Ou você perguntar para mim Pergunta para mim Pergunta para mim Se eu estou no vinho novo Pergunta Pergunta Eu não posso dizer Porque isso não é uma resposta Que eu posso dar Tem que perguntar para minha esposa Tem que perguntar para minhas filhas Tem que perguntar para os irmãos Que congregam comigo Que eu sou pastor deles Lá em Campinas Pergunta para eles Irmão, não é você que diz Que está no vinho novo É quem convive com você Que vai dizer se está ou não Sabe quando Jesus disse Para quem ele curou um leproso E disse Agora vai Te apresenta ao Ah, mas o Senhor Não veio cumprir a lei O Senhor curou Ou não curou Curei Mas porquê Que eu tenho que ir no sacerdote Não, você já está curado Mas não sai por aí Não sai por aí Dizendo que está curado Deixa o outro dizer Que você está curado Porque espera O reconhecimento chegar Deixa o outro falar Está curado Às vezes até está Mas não sai dizendo Não busca o reconhecimento Deixa o vinho novo Falar por você Irmãos, se você está Agora você sabe Você não precisa Cair em pecado Para perder o vinho novo Você não precisa desviar Para perder o vinho novo Uma ofensa Faz a gente perder o vinho novo Irmãos Uma traição Um desapontamento Uma frustração Faz você perder o vinho novo Uma opressão Faz você perder o vinho novo Você cair no sistema De serviço Como bem pregou O pastor Fernando aqui Faz você perder o vinho novo Eu não julgo Que estou sem o vinho novo Posso estar com a taça Pela metade Um dois dedinhos Mas eu sei que eu tenho Vinho novo Mas eu já tive Que a taça vazia Eu já tive Que a taça vazia Eu não estou aqui Para dizer para você Eu nunca perdi o vinho novo Não meu irmão Eu já perdi Mas eu acabei passando Por algumas festas Que tinha vinho novo E eu estava com a minha taça Lá Você está com a sua taça Aí Então você entrou Na festa certa Tem vinho novo Irmão Para você chegar em casa E seus filhos Bebê vinho novo E o seu discípulo Bebê vinho novo Quem está perto de você Bebê vinho novo Todo mundo sabe Que nós não temos A melhor teologia Todo mundo sabe Os mais Os mais Desrespeitam E não tem coragem De falar Mas sabe Que a gente Não tem a melhor teologia Mas chego perto Por causa de uma coisa Felipe Eita É da boa Da dois golinhos Você já fica mexido Deixa eu te falar Desse vinho Se você beber meia taça Não dirija Não dirija Porque você Já está fora de si Não está sobre o suficiente Vinho novo No vinho novo Irmão Você se melhora No vinho novo Você se melhora Você vai ficando Um melhor pai Um melhor irmão Um melhor amigo Uma melhor esposa Uma melhor pastora Uma melhor É você Melhorando pra vida Não só a vida Melhorando pra você Ainda que você Possa ficar Até o melhor pregador Mas esse não é Símbolo do vinho novo Porque Porque Jesus Começou como um pregador Mas acabou como um modelo Ele não acabou como um pregador Não tem problema De que a gente Comece como um pregador Mas precisa acabar Como um modelo Por quê? Porque tem gente chegando Ninguém resiste ao vinho novo Ninguém resiste ao vinho novo Quem aqui já bebeu Sabe Depois que toma Os três, quatro goles Meu Deus Fica facinho É Fica bobo Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Não vos embriagueis Com o vinho deste Mundo Mas enchei-vos do Espírito É claro que ele não está falando De cachaça Bebida alcoólica só Mas o vinho deste mundo Ele diz Antes Enchei-vos do Espírito Porque Paulo está dizendo Não adianta Você vai beber Se você não beber do Deus Você vai beber deste mundo Então já que você vai beber Chapa do Espírito Não Fica insano do Espírito Fica É preciso viver uma insanidade Para não ter que responder Para a sua racionalidade Porque a fé É a insanidade Mais lúcida Que você possa imaginar A fé É a inteligência De Deus A fé É a inteligência De Deus Claro que é A fé É a inteligência Que Deus me deu Para não cumprir A burrice Das exigências Da minha carne A estupidez Das minhas emoções Dos meus sentimentos É por isso Que muitas vezes Você tem vontade De dar um soco Mas pela fé Você beija e abraça Porque isso É a inteligência E nunca Ninguém se arrependeu De dar um beijo Quando tem vontade De dar um soco Porque quando você Não atende A burrice Da sua carne Você vive De fato De verdade Do vinho novo Do Espírito Isso é a inteligência De Deus Nós não precisamos Nos demorar Nos demorar Ele dá um beijo Ele dá condição De continuidade É o vinho novo Da condição De continuidade É ele que te permite Agora os processos Vão vir Por isso que Às vezes é Deus Me escavando É Eu não quero me delongar Mas deixa eu te falar Uma coisa É um pouco pesado Que eu vou falar Em João 8 Capítulo 8 Versículo 33 Eu não sei se alguém Pode botar ali Aqui João 8 33 Você sabe Que no 32 Jesus oferece Uma proposta De liberdade Para os judeus E os judeus Respondem Somos descendência De Abraão E nunca servimos A ninguém Como dizes tu Sereis livres Jesus está dizendo Esse é o problema De vocês É sendo escravo Achar que é livre Porque a pior De todas as cadeias É não sentir mais O peso da algema É por isso Que sempre que Deus Tem uma proposta De liberdade Ele faz pesar As algemas Porque quem não sente dor Não sente necessidade De mudança Quando Deus Tinha uma proposta De liberdade Para o povo no Egito Ele foi lá Acionou a ira De faraó E faraó Apertou A algema Contra os hebreus O próprio Deus Que fez Porque Já tinha se acostumado Com a agenda Com a algema O cara Irmão A gente vai indo E se acostuma Se acostuma Com a frieza Vive a obra de Deus No costume Perde o vinho novo E a gente se acostuma É horrível Tem um irmão Inclusive está aqui No retiro Um pastor Eu ouvi ele contar Uma história Que ele foi Ele estava na sua cidade Interior de São Paulo Foi no banco Ia fazer um negócio Da cidade de São Paulo Quando ele estava saindo Do banco O carro deu uma ré Estragou a moto dele Caiu Tortou o guidão Tortou o estribo A moto ficou toda torta Mas ele tinha que ir Para São Paulo Então ele foi com aquela Morte torta Com raiva Não via a hora De chegar em casa Para arrumar a morte Mas já chegou de noite Deixou para o outro dia No outro dia Tive que levantar cedo Tinha serviço Foi com a moto torta Resumo Depois de dois anos Ele estava andando Com a moto torta Se arrumar Nem gosta Se arrumar Não acostuma A pior Ouça irmãos A pior cadeia que tem É quando a gente Não sente mais O peso da algema É por isso Que o pecado dói É a dor Que Deus Inventou Para a gente Voltar Para aquele lugar Que é nosso Pensa na situação De Maria Na hora Que ela está gerando O filho de Deus O que acontece Herodes manda matar Todas as crianças Que vão nascendo Ouça Às vezes Deus cria um sistema De dificuldade Para ressaltar O valor daquilo Que você está gerando Por isso que Algumas decepções De nossas aqui Algumas frustrações Nossas Elas até tem Um agente de Deus Na face da terra Que a gente pode culpar Mas é Deus Causando a dor Para dar a liberdade Que Ele me propõe Não dá mais Para tomar aquele vinho Tem um vinho novo Nele O vinho É novo Nele não envelhece Nele você melhora Nele você é aperfeiçoado Aquele que começou A boa obra A aperfeiçoará Até o dia da vinda De Cristo Jesus ouça Pegue isso No seu espírito A Bíblia diz Que Ele é o alfa Ele é o autor Sabe o que Que Ele está dizendo Eu começo Eu acabo Eu não te deixo No meio do caminho Sem vinho Eu sou o autor Eu sou o consumador Aquele que começou Também vai acabar Os que tem vinho novo Não são os que são mais santos Os que tem vinho novo Foi os que não desistiram Decidiram continuar Mas não continuar Na luta não Na guerra No perrengue não Continuar no vinho novo Rompendo com as suas cadeias Muitas dores Que próprio Deus gera É Ele cavando Tailando a pedra Para trazer mais vinho novo Não estou falando Do peso da desobediência E do pecado Não Eu estou falando Das dores da renúncia Que isso exige E Ele está aqui Te trouxe aqui Porque tem vinho novo Para ser derramado O fogo arderá Continualmente No altar E não Se apagará Nós não podemos Viver um evangelho Que a pessoa Quando passa o tempo O pastor Passa o tempo Como disse o pastor Desermínio Coisa terrível Para mim também Tem essa mesma dor Vou pregar no lugar O pastor me leva Para a sala dele Só me tira de lá A hora que é a hora da palavra Não, eu quero estar antes Eu quero estar com os irmãos Eu quero beijar Eu quero abraçar Eu quero dar uma aleluia Glória a Deus Sabe irmãos Eu nasci nisso O vinho novo Às vezes a gente não sabe muita coisa Hoje a gente sabe mais Mas às vezes tem menos vinho O vinho novo Te deixa embriagado Para as ofensas Se você não vê O vinho novo Te melhora E eu sei que algumas pessoas Passou o tempo O vinho foi embora Só que eu acho Eu acho lindo em Deus É porque a núpcias Não chegou ainda O vinho está aqui Ele está para derramar E tem processos Tem Ele usa a dor Usa A dor ainda é uma ferramenta de Deus Quem não sente dor Não sente necessidade de mudança Por isso que muitas pessoas Que hoje Você tem como algoz Amanhã você vai ter gratidão Porque Seja Deus Ou seja o diabo Foi ela Que te ajudou A sair do vinho velho Para entrar no vinho novo Para poder experimentar um vinho novo Para poder continuar a melhoria Aonde o teu filho te vê melhor Tua filha te sente Você como um pai melhor Uma mãe melhor As pessoas que estão em sua volta Pensa Pensa que nós não temos consciência Irmãos Que nós não temos a melhor teologia Temos consciência Mas o vinho novo Ah meu Deus O vinho novo Eu sempre tive um sonho Eu tinha um desejo Eu acreditava nisso Cara Eu corria atrás disso Eu acreditava numa igreja Que os filhos dos pastores Tivessem vontade De congregar na igreja Que o pastor é pastor Tivesse prazer Na escolha do pai e da mãe Ser pastor Ser pastora Nossas filhas Estavam na escola A professora perguntava Profissão de pai Enchei a boca e dizia Pastor Porque Porque Irmãos Você sabe O meu irmão É uma casa que Eu mordei Coisa muito ruim Eu sempre digo Que no meu testemunho Nem tem graça Porque eu sou ex-coroinha Mas Só que deixa eu lhe dizer Uma coisa As pessoas foram melhorando As pessoas foram melhorando Pessoas que se arranhavam Hoje Beija Abraço Amo de verdade Um dorme na casa do outro Estão juntos Porque Isso não é uma teologia Apurada que dá não Meu irmão Só o vinho novo É que te transforma Te aperfeiçoa Te dá sabor Então não vamos nos demorar aqui Levanta Levanta do seu lugar E abre a sua taça Não estende a sua taça Estende a sua taça Não pergunte para a sua esposa Agora não Se você está no vinho novo Deixa o retiro acabar Não pergunte Não pergunte para o seu marido Se você está no vinho novo Deixa o retiro acabar Ele veio limpar a sua taça Ele está purificando a taça E ele tem vinho novo Sendo derramado Que bom que você não precisou ser chamado Que bom que você está entendendo Que está em movimento aqui É o vinho novo É Deus entregando a alegria A satisfação De você servir o Senhor Ter alegria na sua escolha Quer ela traga perda Quer ela traga ganho Você tem alegria na sua escolha Estava olhando o pastor Misael Pastora Thais Casal O carro rodou no caminho Ficou os pedaços do carro para trás Um com o olho roxo Outro com a boca cortada Estão aí se alegrando Parece que foram na maquiagem Que é isso Deus O que é isso Isso só o vinho novo É que pode dar Não é você ter o seu problema ignorado Mas não é Ele que decide Como que você vai se comportar na festa Deixa o vinho novo chegar Não beba com moderação não Qualquer coisa diz que eu autorizei Não beba com moderação não Toma tudo que você tiver Direito toma Sim Eu só quero tua presença Sim Senhor Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar Só quero levantar a minha voz Pra te dizer Que a tua graça já me basta Eu só quero tua presença Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer Que a tua graça já me basta Eu não quero mais Sair daqui Eu não quero mais Sair daqui Eu não quero mais Sair daqui Me deixa morar Eita Tudo que eu sei vai comer de tua presença Meu maior desejo É estar em tua mesa É estar em tua mesa Como eu te amo Senhor Se me combina Se me combina É daqui que eu quero estar Na mesa da presença Jamais dá pra dar Se esse é o meu lugar Se esse é o meu lugar É tudo Eu não quero mais Se esse é o meu lugar